Oi gente, pra quem tá chegando agora, seja bem-vindos. A gente tá aqui na revelação do chá de bebê do Júlio Rocha, em Balneário Camboriú Barra Norte. Vem com a gente, vai ser incrível. 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 E aí, o que passou? Vamos tentar com o vídeo? Só uma foto aqui para a gente que ela Eles ficam meio de lado, né? Ah, é, o que tem que ver aqui, né? Vai postar hoje Vai ter o seu, vai ter a sua E aí, gente, qual é a... Qual é o palpite? Calma aí Quem acha que é menino? Levanta a mão Vai, deixa a parede Vai Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E... Mais alto, Dudu, olhando para a Tia Rai A Rai quer ver quem derra mais alto Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Dudu, menino ou menina? Dudu, olha lá tu Olha quem fala pro tio Menina ou menina? Menino ou menina? Azul Vem cá Fala aqui É menino ou é menina? Menino Menino também A torcida aqui da mãe Amor, agora você vai ter que decidir Eu acho que é menino Menino Eu acho, eu não acho Eu tenho certeza, é menino Zé Eu acho que é menino Camila O que é que você acha? Uma menina Roberto Menino Então menina só ficou eu A Camila e a Di Ei, time das meninas Não está estourado não, não é mesmo? Não Vai na hora que começar Menino Menino Vamos lá. Gente, sejam bem-vindos ao Bialturismo, obrigado pelo like, obrigado por quem está curtindo, comentando, Júlio Rocha, revelação do chá de bebê, aqui na Barra Norte de um balneário Camboriú. Seria muito uma menina, galera, olha que show. Não, 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 não. Mas tinha uma menininha. Meu Deus! Meu Deus!